Olá pessoal tudo bem que seja o sexto 정말 Miguel Você poleidadon mais um vídeo e hoje a gente vai gravar um vídeo de free fire primeiro vídeo de free fire gente então bora lá tá caricando, tá caricando, tá caricando Ô meu Deus, gente, na hora que eu entrar aqui, eu já volto com... Ah, já tá indo. Tá, gente, vamos fazer o lanche de Facebook. Vai... Gente, na hora que for aqui, eu volto com você. Ah, show aí. Vamos fazer uma partida aqui. Embora lá, tá caindo aqui, não tá caindo aqui. Olha que personagens que da hora, gente. Gente, eu tô com azul, né? Ah, gente, na hora que eu conseguir entrar, eu volto com vocês. Gente, eu vou tentar a última vez, eu não consegui. E eu vou gravar amanhã pra vocês. Bora lá. Tá, bora lá, vamos ver. Tá carregando aqui, ó. Na hora que aparece isso, quer dizer que não vai, ó. Quer ver? Aí, mano. Aí, ó. Ah, gente, eu vou pausar aqui. Eu não sei se você gostou. Amanhã eu vou fazer mais um vídeo. E aí, gente, eu tenho que ver se vocês gostaram. Se vocês gostaram, deixe o like. Se inscreve no canal. Ative o sininho de notificação. E tchau pra vocês, gente. Boa sorte. Ai, gente. Ah, mano. Não entrou. Consegui entrar, né? Na hora que eu ia terminar o vídeo. Oxe, gente, tá tudo preto. Tá, gente, bora lá. Tô vendo algumas coisas aqui. Gente, esses dois são os novos aqui. Tá, deixa eu ver o que que tem. O que tem? É em breve, gente. Deixa eu ver o que... Ah, não, é mesmo a pessoa que... Vou comentar aqui, né, gente. Bora. Ai, vai logo. Bora lá. Eu vou no clássico, né? Oitê. Não é isso? Ah, bom é a ligação. Vai tá tudo aqui, né? Ah, tá... Ah... Ah, tá... Ah, tá ali. gente na hora que eu fui girar na arma olha o que que eu ganhei meu que é isso meu legal meu tá ok né peraí eu vou coletar tudo aqui gente eu coloquei tudo aqui agora vamos clicar eita brava gente o que aconteceu aqui meu o que que foi isso meu tá vamo lá vamo lá vamo lá vamo lá vamo lá bora lá né gente bora 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 Meu mundo é feliz. Meu mundo é feliz. É só imprensão, João. É igual o Demorex. Você conhece? Você conhece o Demorex? A gente teve o cancelamento da festa. Cancelamento foi feriado. É. E teve a restrição da quantidade de... Eu tô igual o Demorex. A gente teve uns 50% do máximo. Bastante queda. Mais da metade. O que é bom é que a gente tem ação levantada. A Juva tem sim turista em São Luís. A Priscila quer baiana. Mano, vai bom. Nossa, olha aqui. Nossa, olha aqui. Nossa, olha aqui. Você deixa faca. Morri, né? Vamos jogar mais uma partida, ok, gente? Gente, vou ter que ser aqui, né? Estamos entrando. Vamos lá, gente. Uma aí, gente. Fala. Não sei. Não, não. Fala. Vai um rápido. Vai, vai, vai. Ah, mano. Passou. 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 Bora lá, gente Gente, o meu jogo tá bugado Aí tá Primeiro eu vou aqui, né, gente Bora lá, gente Fala direto que eu não escutei Mano, ele tava com arma Oi, gente Eu vou trazer mais um vídeo De Free Fire com vocês Então não tem que deixar de gostar Se vocês gostaram, deixa o like Se inscreve no canal, ativa Notificação do vídeo Tchau pra vocês Falou